Agenda Touro de Ouro Bom dia e bom domingo, Brasil. A agenda econômica dessa semana tá bem vazia. O principal indicador é o IPCA15, que é a prévia da inflação oficial que vai sair na quinta-feira. A votação do texto do arcabuço fiscal na Câmara tá programado pra quarta-feira. Bom, sexta-feira vai sair a confiança do consumidor da FGV. Aqui você vê, olha como a agenda tá bem pequena. Já a agenda americana tá lotada. Quarta-feira vai sair a ata da última reunião de juros do Banco Central americano. A ata do Comitê de Política Monetária deles, o FONC, que decide os juros por lá. E pode nos trazer pistas sobre o rumo dos juros dos Estados Unidos. Será que eles vão parar de subir os juros, como tá precificado nas apostas na Bolsa de Chicago? Ou vão ainda subir mais um pouquinho? Aqui você pode ver que a agenda tá bem mais cheia do que a brasileira, não é mesmo? Na sexta-feira vai sair o PCE, o índice de inflação preferido do Banco Central americano, pra decidir os juros, se eles mexem ou não nos juros. É pra esse dado que eles olham. Além de também sair a confiança do consumidor e encomendas a bens duráveis dos Estados Unidos. Já na quinta vai sair o PIB do primeiro trimestre deles. Na terça-feira estão programadas as prévias dos PMIs, que são os indicadores mais bonitos da economia, que mostram os primeiros sinais de como anda a economia. Tá aquecendo ou tá esfriando alguns setores? E eles estão especialmente importantes agora, porque tem saído vários dados mostrando fraqueza da economia americana, e isso é levado em consideração na decisão de alta de juros. A gente também vai ver vários dados imobiliários e pesquisas da indústria. E claro, todo mundo vai estar atento aos desdobramentos das negociações, do limite do teto da dívida americana, que tá deixando os americanos ansiosos, e o resto do mundo também. A data limite pra um acordo entre os políticos por lá, pra evitar o calote, é 1º de junho, daqui a 10 dias. Eles têm que resolver. Ou eles resolvem isso, ou estendem a data, ou deixar explodir, tá fora de cogitação, porque isso aí é uma bomba atômica que vai jogar radioatividade no mundo inteiro. Na outra segunda-feira, dia 29 de maio, é feriado nos Estados Unidos, Memorial Day. Então, essa sexta, é véspera de feriadão por lá, o que pode gerar cautela extra nas bolsas. Tem gente que vende pra sair no feriado em família. Na Europa, também, a gente vai ter as prévias dos PMIs, na terça-feira. No dia antes, na segunda-feira, vai ter a confiança do consumidor da zona do euro. E vai sair um índice alemão muito importante, que todo mundo acompanha, que é o IFO, que é o clima de negócios lá na Alemanha. Vai ser divulgado na quarta-feira. Bom, na China, não tem nada. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no Agenda, como os lindos, pia mais e quer entender mais a fundo como eles funcionam e pressionam a bolsa, invista em conhecimento. Acesse a newcursos.com.br. Use um voucher de desconto Agenda pra comprar o combo do curso Touro de Ouro 1 e 2, com um mega desconto, além de poder dividir em 12 vezes, sem juros. São mais de 50 aulas e mais de 12 horas de conteúdo, onde eu ensino tudo o que aprendi nesses 30 anos de mercado financeiro. n-i-u-cursos.com.br. E o voucher é a Agenda. Eu sou o Pablo, tenho um lindo domingo em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Agenda Touro de Ouro Agenda Touro de Ouro Obrigado.